Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos aprender a como determinar o pH de soluções salinas. Se você está acompanhando o nosso canal, deve-se lembrar que tivemos uma aula específica de hidrólise. A hidrólise são reações que ocorrem entre sais e água. E para que nós possamos determinar o pH de soluções salinas, nós precisamos conhecer um pouquinho dos conceitos de hidrólise. Então, se você tem alguma dúvida a respeito disso, volta na nossa aula anterior. Essa aula é uma aula específica para nós resolvermos um exercício aplicado à hidrólise, que é a determinação do pH de soluções salinas. Então, dando início ao nosso exercício, temos aqui o enunciado, que é bem simples. Qual o pH de uma solução de acetato de sódio, cuja concentração é 0,1 mol por litro? Então, nós precisamos conhecer o equilíbrio da equação. O acetato de sódio é um sal proveniente de um ácido fraco, que é o ácido acético, e de uma base forte, que é o hidrólise de sódio. Então, o que vai interferir, na realidade, com o equilíbrio da água? O que vai interferir com o equilíbrio da água é o ânion, porque é o ânion que vem de um ácido fraco e pode consumir os íons H+, gerando uma espécie fraca, ou seja, subtraindo íons H+, perdão, do sistema. Então, o que nos interessa aqui é a espécie proveniente da parte fraca. Então, nós temos o acetato, que vai reagir com a água, formando ácido acético, que é um ácido fraco, e íons OH-. A constante de equilíbrio para essa equação vai ser o Kw dividido pelo Ka. Se você tem dúvidas no entendimento da constante, volta na nossa aula a respeito de hidrólise, que você pode entender melhor. E aqui nós temos os valores das constantes, do Kw e do Ka. Então, para resolver essa questão, nós precisamos saber quanto que nós temos de acetato no início, 0,1 mol. Quando eu falo início, significa que o processo ainda não aconteceu. Então, ainda não temos OH- e nem ácido acético, ok? Quanto realmente vai reagir e vai ionizar aqui do nosso sistema, né? X com X com X, ok? Essas são as quantidades que vão reagir aqui no sistema, tá? E aí, o que nós vamos ter no equilíbrio, ok? Nós vamos ter 0,1, que é a quantidade inicial, menos a porção que reagiu, ok? Quanto que nós vamos ter de OH-? Nós não tínhamos nada, formou X, nós vamos ter X. E de ácido acético também temos X. Então, essa linha em laranja é o que representa o equilíbrio, ok? A constante de equilíbrio para uma reação de hidrólise é o Kw dividido pelo Ka. E nós vamos ter a concentração do produto, que vai ser a concentração de ácido acético, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de acetato, que é o reagente. Substituindo os valores, né? Então, Kw, 1 vezes 10 a menos 14, dividido pelo Ka, 1,78 vezes 10 a menos 5, que é igual, concentração de acetato e OH- é X. X vezes X, X ao quadrado, que é igual a 0,1 menos X, tá? X é um valor muito baixo, ok? Então, nós podemos até desconsiderar esse X aqui na hora de fazer os cálculos. Se você considerar, você vai cair em uma equação do segundo grau completa, só vai ter mais trabalho, mas não tem problema nenhum. Resolvendo essa equação, nós vamos ter o valor de X de 7,5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. O que X representa? X representa a concentração de OH- do sistema. Então, a partir de X, nós podemos determinar o POH, que é menos o log da concentração de OH-. Então, menos o log de 7,5 vezes 10 a menos 6, vai ser 5,12. Quanto que é o pH? O pH mais o POH é igual a 14. Se o POH é 5,12, nós vamos ter um pH de 8,88. Então, esse é o nosso pH para essa equação, ok? Se vocês têm dúvidas, deixe as suas dúvidas na forma de comentários aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, é muito importante para que nós possamos manter a qualidade das nossas aulas e, principalmente, saber o que vocês esperam do nosso canal, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. E aqui saem os nossos contatos, o nosso e-mail, o nosso Instagram e também a nossa página no Facebook, ok? Aqui são algumas sugestões de estudo para vocês a respeito desse tema. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.